Música Por aqui, essa cena é comum pelas manhãs. É que depois de uma noite movimentada, sobra para quem trabalha na região limpar a sujeira que ficou. Na frente do nosso estabelecimento, como a gente tem que manter tudo limpo, a gente tem que limpar, né? O consumo de bebida alcoólica nas ruas de Passo Fundo é proibido. É que em janeiro de 2017, foi sancionada a Lei nº 5.240. Então, quem for pego em qualquer lugar público com bebida, além de ter o material apreendido, pode ser multado em mais de R$ 500, no caso da terceira autuação. Nesse ano, a Coordenadoria de Fiscalizações da Secretaria de Finanças do município fez mais de 180 autuações. O número é pequeno, já que quem passa ou mora nessas regiões sabe que o movimento é constante. Um final de semana, dois final de semana por mês, acontecem essas fiscalizações. Todas as pessoas que estiverem consumindo em via pública são abordadas, multadas e a bebida é apreendida. Apesar de ter sido motivada pelos abaixo-assinados e denúncias de moradores e comerciantes feitas ao Ministério Público no ano passado, nem todo mundo tem conhecimento da lei. Mas eu não sei que lei é essa. Não conhece? Não conhece. Não, não sabia. O que eu saiba depois das 10 da noite é a lei do silêncio, mas sobre o resto eu não sei muito. E enquanto o movimento continua, a lei acaba esbarrando na falta de efetivo para dar conta da demanda de mais de um ponto da cidade. Por fim, no amanhecer de mais um dia, o que sobra é a sujeira. A lei é boa. O problema é que aqui não está sendo cumprida, né? Não sei se não tem fiscais, o que acontece, né? Tem os dois lados, né? Mas para a gente que mora próximo é complicado dormir. Eu já me acostumei, mas eu acho que podia dar uma maneirada, assim, sabe? A fiscalização no início, ela teve uma certa receptividade, mas com o decorrer do tempo, as pessoas retornaram a beber em via pública, né? Então, a questão que a gente esperava que tivesse efeito educativo, ele não foi tão efetivo quanto a gente esperava.